E agora mostra a importância do 181, é o telefone que a polícia disponibiliza para denúncias anônimas. Se você sabe de um crime, avise a polícia, também é dever seu. E aí, em uma briga de casal você ligaria para a polícia? Eu faria sim, faria, né? Porque se fosse como a gente, né? A gente estivesse sofrendo alguma consequência desse jeito e alguém visse e ajudasse a gente, a gente ia se sentir grata, né? Eu acho necessário essa denúncia, por mais que seja anônima, essa denúncia para a pessoa não se frustrar de repente, para alguém não ter denunciado, para continuar com aquele problema. Quem já presenciou alguma situação não hesitou em denunciar. Eu presenciei uma briga de ponto de vendedores de caldo de canas, cerca de um ano atrás. Sério? Aí eu me retirei do lado e liguei para o guarda municipal, né? Aí eu esperei para ver, a briga já tinha cessado, um deles já tinha corrido, aí os guardas chegaram. Uma ligação que faz toda a diferença, principalmente quando se precisa de ajuda e não consegue pedir. Por ter tido relacionamentos abusivos já, então sei bem como é isso. O fato, você acha que, não sei se no teu caso, você às vezes precisou e ninguém fez, algo nesse sentido? Sim, várias vezes, várias vezes. E não teve ninguém para contar? Não, muito menos a família. Já foi o tempo que seria indiscrição se meter na vida de alguém, principalmente se essa pessoa estiver passando por algum tipo de violência. Mas se expor ainda acaba sendo muito difícil. Por isso que as denúncias anônimas acabam ajudando e muito. Facilita bastante, né? A questão da segurança, né? Na hora que pode ligar à vontade, tranquilo que ninguém vai saber quem que é. Na delegacia da mulher, muitos dos casos que são atendidos são por meio de denúncias anônimas. Quando essa denúncia chega até a delegacia e chega através do 180, a equipe de investigação, com as informações que constam nessa denúncia, procura essa mulher, oferece os serviços da rede de proteção, fala sobre a delegacia da mulher e faz a averiguação das informações se é ou não verídica essa denúncia. Então é por isso que é importante que as denúncias, que são feitas de forma anônima, tenham ali um mínimo de descrição, de detalhes sobre onde a mulher mora, sobre o nome dela, para que nós possamos localizá-la. As denúncias da população são fundamentais para auxiliar todas as forças de segurança. Seja qual for o tipo de situação, informar é a melhor alternativa. O anonimato é mantido. No ano passado, 4.222 denúncias foram feitas. 2.802 delas foram relativas a crimes relacionados a armas de fogo. 613 em relação com o tráfico de drogas. E 260 denúncias por maus tratos aos animais. Vai ser preservado totalmente a tua identidade, vai ser preservado totalmente os teus dados. E a gente vai apurar essa tua denúncia dentro da nossa possibilidade. Seja no 180, 181, 190 ou até mesmo no próprio WhatsApp do setor de inteligência, que é exclusivo para Cascavel e região, são vários meios de comunicação que podem receber as informações e auxiliar os policiais. Isso facilita muito o nosso trabalho receber informações. Receber informações de que em um local específico está correndo tal tipo de delito. Isso nos facilita muito o trabalho. Com isso, a gente consegue direcionar. A gente tem um efetivo para ser direcionado para isso. Tendo esse tipo de informação, a gente consegue filtrar, consegue direcionar essas equipes para apurar isso. Esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela é específico para Cascavel, mas o 181 é o telefone da Polícia Militar do Paraná. Então você pode ligar no 181, sua identidade não é revelada e não tem que se importar com isso também. Quem sabe de um vizinho que é criminoso tem que denunciar, meu amigo. A gente tem que ver essas pessoas livres, longe da gente, presas. Então denuncie, ligue no 181, faça a sua parte, haja também em prol da segurança pública.